Neste vídeo eu vou mostrar-vos o argumento de diagonalização de George Cantor, que é essencialmente uma prova para mostrar que existem conjuntos infinitos maiores do que outros conjuntos infinitos. Antes da explicação, precisamos de rever uns conceitos base. Consideremos os conjuntos naturais. Eu digo que um conjunto A é numerável quando tem a mesma dimensão que os conjuntos naturais e quando dois conjuntos têm a mesma dimensão, eu sei que existe uma função bijetiva entre eles. Ora, o que é uma função bijetiva? Perguntas tu. Uma função diz-se bijetiva se for injetiva e subjetiva. Já vamos a esses dois conceitos. Primeiro que tudo, considera só esta analogia. Pensa num dálmata. Ele tem quatro patas e é um cão. Todos os dálmatas cumprem estes dois requisitos. Mas há muitas coisas só com quatro patas ou muitos cães que não são dálmatas, tal e qual como há muitas funções apenas injetivas ou apenas subjetivas que não são funções bijetivas. Agora, o que é uma função injetiva? Uma função diz-se injetiva se, para cada elemento do domínio, existir um elemento do contradomínio diferente. Consideremos os elementos 1 e 2. 1 e 2 são claramente diferentes. E D e B, elementos do contradomínio também. Esta função é injetiva, pois, para quaisquer elementos x1 e x2 do domínio, tal que x1 e x2 são diferentes, existe um fx diferente. Agora, o que é uma função subjetiva? Uma função diz-se subjetiva quando o conjunto de imagem coincide com o contradomínio da função, ou seja, eles são exatamente iguais. No exemplo anterior, nós tínhamos uma função que, apesar de ser injetiva, não era subjetiva, pois havia elementos que pertenciam ao contradomínio, mas não pertenciam ao conjunto de imagem. O c não pertence ao conjunto de imagem, pois não tem nenhuma correspondência com nenhum elemento do domínio. Muito bem, agora já temos umas bases, podemos passar para a prova. Eu vou mostrar que os reais no intervalo 0 a 1 não são numeráveis, ou seja, vou comparar os reais no intervalo 0 a 1 com os naturais em toda a sua extensão, e a conclusão a que vou chegar é que o cardinal destes dois conjuntos é diferente. De facto, existem muitos, mas muitos, uma quantidade infinitamente maior de reais no intervalo 0 a 1 do que naturais em toda a sua extensão, mas esta prova só prova de facto que o cardinal dos reais no intervalo 0 a 1 é diferente do cardinal dos naturais. Esta é uma prova por absurdo, por isso eu vou assumir que o contrário do que quero provar é verdadeiro, e eventualmente escrevi uma contradição, demonstrando assim que esta assunção é falsa e que o seu oposto é verdadeiro. Ora, o que eu quero provar é que o cardinal dos reais é diferente do cardinal dos naturais, portanto vou partir do pressuposto que este subconjunto dos reais e os naturais têm a mesma dimensão. Ora, se estes dois conjuntos são do mesmo tamanho, eu sei que vai existir uma bijeção entre eles, ou seja, uma função bijetiva dos reais para os naturais e dos naturais para os reais. Para a prova vou precisar da função bijetiva dos naturais para os reais, a que vou chamar F. Eu posso representar F como uma tabela, da seguinte forma, pego num natural qualquer e faço-lhe corresponder um real no intervalo 0 a 1, pego num outro natural diferente e faço-lhe corresponder um novo real no intervalo 0 a 1, e faço isto para todos os elementos dos dois conjuntos, e vai correr tudo bem, pois segundo a minha assunção, os dois conjuntos têm a mesma dimensão, nenhum elemento vai ficar de fora. Agora uma nota, na tabela eu só representei a parte decimal dos números reais, porque a parte inteira ia ser sempre 0, porque só estou a considerar os números no intervalo 0 a 1. Pronto, tudo pacífico. Consideremos uma nova função G, e o que esta função G faz é gerar um real após percorrer a tabela na diagonal da seguinte forma, se o primeiro dígito do primeiro número for diferente de 0, então o primeiro dígito deste novo real é 0. Se fosse igual a 0, o primeiro dígito deste novo real seria 1. Para o número da segunda linha vai ver se o segundo dígito é diferente de 0. Se for, então o segundo dígito do novo número é 0. Se for 0, o segundo dígito do novo número é 1. E fazemos isto para todos os elementos da diagonal. Ora, o que é que acontece após a tabela ser percorrida? Obtemos um real, mas é um real com uma propriedade muito interessante. É que ele vai ser diferente de todos os reais que estão na tabela. Ele vai ser diferente do primeiro real no primeiro dígito, ele vai ser diferente do segundo real no segundo dígito, e vai ser diferente do terceiro no terceiro dígito, e por aí fora. Ora, nós chegamos à nossa contradição. Porquê? Pois a tabela representa a função F. E a função F é uma função subjetiva, porque é uma função bijetiva. Ou seja, o conjunto de imagem de F é igual ao contradomínio de F. E qual é o contradomínio de F? É o conjunto de reais no intervalo 0 a 1. Mas com a função G, nós acabámos de gerar um real que pertence ao contradomínio da função F, mas que não pertence ao conjunto de imagem, pois vai ser diferente de todos os reais na tabela. Ora, F não pode ser subjetiva, pois o contradomínio não coincide com o conjunto de imagem. Ora, se F não é subjetiva, F não é de certeza bijetiva, pois todas as funções bijetivas são subjetivas. Como tal, o conjunto de reais no intervalo 0 a 1 tem um cardinal diferente do conjunto de naturais. E, portanto, o conjunto de reais no intervalo 0 a 1 não é numerável.